É o vídeo versus game! Agora entra, tem música, tem logo. Ai, que delícia! Bem-vindos! Bem-vindos! Esse sofé é enorme! Nossa, tô deitado aqui! Eu sinto como se eu estivesse relaxado. Não é nada confortável. Nada é confortável porque é o vídeo versus game. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Para todos! Esse é o especial de Natal, eu não avisei. Tem a data e a hora certinha aparecendo no canto. Excelente! Essa é a qualidade do final que eu espero. E eu trago presentes! Nossa! Sim, porque nós não temos a roda do destino que geralmente nós temos no vídeo versus game onde nós exploramos o universo dos filmes que tem jogos e dos jogos que tem filmes e às vezes ao contrário. Sim! Araújo falando de longe! No corredor! Nós temos a roda do destino que geralmente nós sorteamos os filmes e nós temos algo melhor! Nós temos os filmes! E eu tenho vocês aqui comigo pra sortear dois desses filmes tematizados especialmente para Natal onde nós assistiremos eles! Exploraremos eles! E depois, posteriormente, decidiremos qual é o melhor! Vídeo versus game! A frase não é boa! Tô ferrado! Onde eu fui amarrar meu burro? Observem as embalagens, escolham dois DVDs mas o destino de vocês se encontra nestas cinco minutos! Eu quero o vermelho! Nós temos filmes de horror Meu Deus! E nós temos filmes de terror! Isso daqui é uma armadilha! O Araújo colocou o pior! Desde quando eu faço algo aleatório! Não! Ele pôs o cor-de-rosa porque ele sabe que a minha tendência é escolher o cor-de-rosa Ele falou, vou escolher esse daqui pra ela! Esse aqui tem o código de barra! Ele tá me chamando muita atenção! Tem o código de barra! No durex! Eu vou cheirar pra ver se sinto algum cheirinho! Esse é o primeiro! Esse é o primeiro? Que legal! Pra ver se eu sinto um cheiro de naftalina um negócio assim! É possível! Escolhe logo! Já é três da manhã! Não é um bom horário pra fazer isso! Quando eu faço isso em live já é meio complicado que eu já saio cansado agora que tá começando no horário mais estúpido possível! Eu vou ser completamente manipulada e escolher o rosa! Excelente! Nós escolhemos o nosso destino esta noite! E o primeiro filme que nós vamos acompanhar uma escolha Tenho medo! Eu embrulhei bem demais! Peraí! A escolha do Rick Editor Abre com cuidadinho! Por nosso primeiro filme Tô abrindo! Cuidado! Guarda embalado! Peraí! Eu acho que eu preciso! Eu preciso! Eu preciso! Meu Deus! Já estragou a mídia! Qual que é? O primeiro filme desta noite é o filme mais associado a videogames na história do quadro vídeo versus game! Ah não! Senhoras e senhores! O primeiro filme desta noite! É internet! Ah não! Por que que você faz isso com a gente, Araújo? Foi você que escolheu! Não! A culpa não é minha! Você que escolheu! Todos os filmes aqui tem associação com os jogos eles tem vários que tem um monte de let's player ali então vale! Ok! Ele corre! Ei! 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 Olá! Rolinha assim com mole! Tem que eu rolinha assim com mole! Vem a Dilma! Vai cá! Não! 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 Nossa! Cabei dando uma explodida aqui mas faço bem! Não! Vocês sabem muito bem que eu não sou gamer! Ok? E o bom é que se não funcionar o DVD tem no YouTube o filme inteiro! Excelente! É mesmo? Esse é o nível de qualidade que eu esperava! Muito bom! E a escolha da Moriá! Ah não! Eu sei qual que é isso! Moriá! Você nos condenou! Trouxe cinco filmes de horror e dois filmes de terror! Você sabia que eu escolheu o rosa! E você escolheu o segundo filme de terror! Porque o segundo filme desta noite O que que é isso? Seus problemas acabaram Caceta e Planeta! Caramba! O que que tá acontecendo aqui? O filme do Caceta e Planeta! Um ou dois? É o primeiro! Por que que vocês... Porque existe um filme do Caceta e Planeta chamado Noite Animal! Por isso vale! Por que que você tá com essa banana enfiada no ouvido? Fala mais alto meu filho! Eu estou com uma banana enfiada no ouvido! Uau! Você não pode falar porque a Tássia Nossa é muito bom! Não, é o da Tássia Nossa não que eu assisti! O do Tássia Nossa é muito foda! Não fale mal do Tássia Nossa! Esse é o filme do Sr. Crayson! Meu Deus! Seus problemas acabaram! Humor brasileiro dos anos 90! Sr. Crayson! Nada poderia ser mais ultrapassado em 2020! Nada poderia ser mais Moriá do que assistir isso! Tudo bem! Pra que que eu vou assistir um filme de internet ao vivo? Internet! É claro que ia dar... Não pode falar! Porque tá censurado o palavrão aqui! Só pra vocês verem que vocês não assistiram! Ahn! Vocês não assistiram Bruce de Blair 2! Graças a Deus! Que é um DVD do grupo com Hellraiser 4! É uma bosta! Tô ligado! Uau! Pesado talvez! House of the Dead 2! Ok! E esse eu quero fazer freaking pause! Então é bom não assistir mesmo! Ah! Mas eu precisava do 1 antes! Eu tenho 1 também! Ah ok! Blood Rain 1! Nossa! Blood Rain! Com Michele Rodrigues e Ben Kingsley! É outro que perde muito freaking pause! Tinha atores que prestam aqui! Vocês escolheram os 2 piores filmes que eu botei de meme nessa merda! Cacete! A culpa é sua colocar nas cores quentes! Feliz Natal! Feliz Natal! Nossa! Quem? Quanta gente irrelevante! Antes da gente assistir o filme, eu vou pedir pra pessoa que sorteou, no caso o Sr. Rick, só ler a contracapa do filme e nos apresentar o que é internet o filme! Que especial de Natal! O horror! Internet o filme traz às telas do cinema a espontaneidade das redes sociais com suas principais estrelas! Em histórias cruzadas em um grande evento de youtubers, os personagens vivenciam momentos em busca pela fama! A comédia apresenta diversas tramas, diferentes tramas que revelam o outro lado da fama da internet! Rafinha, Bastos! Mister, Polar do Fu! Selbit, Pate dos Reis! E grande elenco! E grande elenco, esse é o gesto correto! Grande elenco! Ele foi patrocinado pela Televisa! Yeah! Poxa Televisa, gostava de você! O filme tem alguma relação com Chaves? É! Uau! What?! Bota esse rolê, porque já é três horas da manhã, não tem paciente! Ai, a gente já tem muito a dizer só pela capa do filme, isso vai ser bom! Ah, não tô gostando dessa resolução, não! Vivemos num mundo de Full HD e agora cês tão lembrando que é... Eu esqueci, eu esqueci! Eu esqueci completamente isso! Ah, pra mim tá ótimo! Paris Filmes, esse é um logo que eu reconheço! Cê imagina Paris Filmes apostando em fazer filme com um youtuber brasileiro! Telecine! Telecine! O melhor do cinema! Ah, não! Ah, já começa com funk! Começa com... Vê se tem em inglês! Eu quero ver isso! Na segunda caixa tem legenda só! Em inglês! Ah, claro! O filme internacional! Televisa, filha! Televisa! Já que eu vou ter que aturar essa porcaria, me deixa ficar um pouco com forcaria! Que loucura! Eu já fiz publi pra snack! Quem que era snack? Guaraná! No Guaraná! Cê também já trabalhou! Um beijo! Quem que é esse aí? Quem é esse aí? É uma frase que a gente vai repetir muitas vezes ao longo desse filme! Sim! Você viu o quão velho eu sou e esse povo já é velho! Eu tenho muita curiosidade pra saber como que tá hoje em dia! Mauro Nakada? Ah, obrigado pela legenda, Rick! Pega metade da tela! Ele teve paralisia facial um tempo aí! Nossa senhora! Editores, tá vendo como é que esses efeitos são ultrapassados? Se o efeito de edição aparece em internet o filme, não use! Mesmo! Datado! Que bosta! Cês vão ver a dor que é quando a gente tiver que lembrar o roteiro desse filme pra conversar sobre ele! Essa que é a parte que dói! Ah, é! Eu conheço aqui a tua! Já é pai! Aonde eu conheço? Já é pai, né? Quem que é essas duas aí? Snapchat, a Tainaro G! Olha lá! Olha lá! Ah, o rapaz do... Nossa, que bosta! O rapaz do podcast! O rapaz do podcast! Já é pai! Não está nem drogado! Olha lá! Esse já é pai! Vai ser expulso pro evento! Vai ser expulso pro evento! Vai ser expulso pro evento! Tá batendo todo mundo! Não tá mais no YouTube, abandonou, porque não tancou! Essa daí? É! Não tá no YouTube? Mas eu gostava dela! Você também não! Você é comediante! Como assim maiores talentos? Eu não tô aí! É pai também! Ambos! Eu não tô aí e não tem maiores talentos! Esse vale a pena! Esse é pai também, é pai! Inutilismo? Era aquele! É pai do canela, né? Era! Não pode cachorro em evento! Esse é pai também! Esse é pai! Se fosse de verdade, estaria soco rolando! Quantas vezes a gente foi em eventos que tinha valer pra abrir o carro pra você? Você pode zoar o que for, mas esse take contínuo tá muito bom! Tá, tá! Por enquanto tá ok! Podemos dizer que o cameraman do filme é bom! Esse aí é o mais poderoso? É, porque ele é o super famosão! É o Gusta! Eis a Kéfera! Quem é Gusta? Eis a Kéfera! Jacaré Banguela! Sem barba! Eu posso ficar quieto aqui? Cusão! Ai, adoro! Mostro quão escroto eles são! Eles aceitaram esse papel! Ai, credo! Que porra é essa que esse evento tá servindo pra gente? Palavrão! A necessidade de pôr um palavrão é importante! Vende! Criador de conteúdo por trás das câmeras? Quem ela realmente é? Esse casal tá junto ainda? Não! 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 Velho, eu sou muito, muito, muito seu fã! Quero seu trabalho! É mesmo? Ele é incrível! Eu vejo todos! Todos! Lembra aquele que você grampeou uma bola numa perna sua? Ele que plagiei o Jackass! Aquele vídeo que eu me fodi e tirei do ar porque eu tive que fazer uma cirurgia na minha bola esquerda! Bem feito! Porque assim, não! Te acho bem mais legal que ele, sabia? Aham! Que isso! Mais cheiroso também! Por que tá chegando tão devagarinho? É! Eu só quero ouvir o barulho de um zíper fora de câmera agora! Zzzzz! Caiu o câmera! Eu não preciso ver isso! E eles tão beijando de verdade porque eles eram um casal na época! Não é beijo técnico! Rolou língua! Obviamente! Uau! Ele corta! Ele volta! Ele upa! E olha no que deu! Já não era namorado? Não, ela só é uma fã! Nossa! Eles usaram uma source que eu tenho no meu computador! Sabe aquela boquinha? É uma boquinha em chroma key fazendo... E é de um vídeo gringo! Ciclone, terremoto, youtuber, eu sabia que era algum desastre natural! Eu concordo! Que isso, gente? A gente nunca faz bagunça em hotel! Não! Não existe histórias disso! Imagina! Profissão, senhora Fabiana? Eu me formei em publicidade, mas eu achei que não tinha muito a ver comigo! Desempregada! Coloque aí! Desempregada! Todo mundo tem que ser babaca! Boa! Tem que ser babaca, falar palavrão! É que é jovem! Todo mundo é Homer Simpson! Comédia brasileira! É jovem, gente! Filme de terror! Feliz Natal! Parece um vídeo escrito por mim! Que eu faço todo mundo ficar cuzão! Isso é verdade! Meu Deus! Pode, Miranha? Meu Deus, é o Celbit! Claro! Preciso dormir e monetizar fazendo uma live stream! Que isso? Ai, nossa! É claro que o colírio tem que mostrar, né? Peladinho, né? Pra molhar as calcinhas! Os meus mamilos de bingo de lei! É verdade que ele tinha isso! É errado, hein? Acho que ele já tinha... Já tem adulto, né? Sério? Uou! Uou! Tirou também? Que abs... Que isso? Mais nudez que o Wolverine, quase! Ele é um jogador de Street Fighter! Olha, tem um canal de treta! Isso nem dá pra ver, né? Ele sempre era pra ser o Contente e os efeitos bregas! Jeiza Ruda Modas! Jeiza Ruda tá batido também, né? A gente passou! Fabi, eu saí da minha casa lá no Maranhão pra passar meu aniversário contigo aqui em São Paulo! Imagina você vim de outro, do Maranhão pra São Paulo pra passar aniversário, o seu aniversário com a sua amiga! Amiga, vamos dar festa? Não, não vou! Você escuta com a ATD de hotel! Vou ficar no hotel! Meu Deus! Cadê a galera do YouTube? Tamo aqui, mas tamo triste! Ah, o cara do podcast lá! Cadê os pães do Felipe Neto? Uau! Atual! Alô, pode pá! Coigão! É isso que importa, moleque! Vamos pé três? O que é isso, filho? Isso aqui é meu! Essa passagem é única! Então só eu que vou! Ele é um ator! Ele é um ator nato! Ele faz um bêbado como ninguém! É atuação corporal! Mas quem faz vlog de conversar com si mesmo, já tá ligado já como é que faz! Mas isso aqui é horrível, pelo amor de Deus! É o Buca? É o Buca! É o Buca! Vocês já sabem como é que a gente vai decidir isso aqui, né? Tag desafio YouTube! Ah, é verdade! Não existe mais isso, né? Lembram, gente? Quando eu fazia um tag desafio? Nossa, hein? Meu Deus! Celso Portioli! Celso Portioli! Celso Portioli! Você tem esse sócio do Celso Rainbow? Não! Mas talvez aquele PNG seja meu! Nossa, gente! Lembra! Olha, tem um podcast de sucesso! Quando faziam! Cara, desafio da canela, né? Nossa, sério! Quem que é esse? É o Ted! Não sei! Quem que é esse? É o Ted! Quem é Ted? É o Ted! Desafio da canela! Cadê o desafio do canela? É isso que eu quero! Esses memes só foram pagos por estar no filme? Não é meme, uai! Oh my! Uau! Check! Cármara, borda recheada, Dantas! Check! Borda recheada! Tá bom! Ok! Não vou questionar porque eu tenho medo! Tá legal! Eles estão vendo quem vai pegar ela e ela é gorda! Parabéns, humor! Ela é uma mulher gorda significa que ela é foguenta, essa é a piada! Tem muita gente ali que é só influencer, não é ator e tudo mais, entendeu? Não, ele tava tentando transicionar como a Kéfera fez! Exato! O Cossiello eu acho aceitável pra caramba porque ele é um cara que... É como se ele estivesse gravando um vlog dele, tipo... É o mais próximo do elemento dele! Que ele interage com a mãe dele, é ele e ele, e ele tá acostumado a fazer cara, boca, texto... Então é um cara que... Mas é um vídeo dele, tá ligado? Então... O achar dele é o maior básico, é basicamente ele e reações! É só ele! Quando começou... São seis sketches de 20 minutos pra fazer um filme! É, entendeu? Tipo, tava muito bacana! Aí quando começou a fazer aquele negócio tipo... Vlog de não sei o que e tudo mais e tudo e tal... Aí perdeu por quê? Não é ele! Em questão de atores em cena! Atores influencers! É! Vou colocar assim, né? Asterístico, 25 asterísticos, 2 parênteses, influencers, atores! Sim! Os youtubers têm o legado dos vídeos de cada um! O próprio Cossiello mesmo faz os bonequinhos dele lá! Os personagens que cada youtuber faz, são literalmente eles, só que fingindo ser outra pessoa! Tipo, não tem um chapéu diferente, não tem uma roupa diferente! O único diferente é o Muca Mursoca, que é o mendigo lá! É! É! Porque ele é um mendigo! É o único que tá diferentão, é! Se as pessoas são personagens, até aí ok! Agora se eles interpretam eles... Puxa! Oh! Selvete, quantos anos você tem? Selvete, polícia! Selvete, por favor! Não, ele tem... 17, gente! Devia fazer live dormindo! Ele tinha 17 anos! Ele tinha 17 anos! Não! Foi 2017! Ele tinha uns 20, eu acho! Você acha que eu sou homem de fugir? Mas é de ser expulso! Filho da puta, velho! Palavrão! DROGAS! Acabou a festa! A gente vai cantar parabéns pro maluco! Quem é que vai na festa dos outros e fala... Gente, parou a festa! Vamos cantar parabéns pra minha amiga! O roteador tira o som! O roteador tira o som! Caiu a internet! Tava live! Digou o modem, acabou os Spotify! O DJ e os Spotify! É isso, é isso! Uau! Vocês já ouviram falar numa coisa chamada vida real? Crítica social! Nossa! Anitta e Stefan, mano! Caraca! Quem é essa? Anitta, um craque! Os youtubers aceitaram gravar um filme só pra assistir! É porque quem tá insultando eles... Ih, ó, gordo, gordo! Game! Sim! Pokémon! Você procura Pokémon? Sim! Tomando seu cu! A senhora é youtuber? Sim! Não é pomerinha não, gente! A senhora é velha! Claro, a pomerinha não ia tá aí! É porque a pessoa que tá xingando todo mundo não é youtuber! Sim! É fora da bolha! Então, olha, nós somos autocríticos! Tá vendo? Nós não somos conscientes? Eu só dormi quatro horas essa noite! Parece que... Fraco! Desingulhou uma lancha! Fraco! É um porco? É, eu ia moriar, basicamente, isso aí! Ah, é um cachorro! Eles fazem dinheiro com um canal de YouTube do cachorro deles! Aham... Onde o qual o nome é Brioco? Eu tô me sentindo assim do Zorro Total! Aham! Tá velho morrendo já! Tadinho! A pessoa se o cachorro morre no filme... Tá cansado! Se o cachorro morrer no filme, eu vou ficar muito pistola e eu vou xingar muito! Vai cair uma bigorna no cachorro! A gente precisa tirar o Brioco do buraco! Olha, eu preferi assistir a bruxa de Blair! Vai cair alguém no cachorro! Vai cair alguém no cachorro! Você não se atreva a rir dessa piada! Vai cair alguém no cachorro! A gente tem que tirar o Brioco do buraco! Você não se atreva a dar pontos pro filme! Eu vi! Eu vi! Essa música! De filme de Adam Sandler! Porque sim! E provavelmente eles viram o filme da Adam Sandler, por isso que eles conhecem! Exato! Estamos no dia seguinte! Acredito que sim! É o dia seguinte, o anterior ou o mesmo dia! Não está claro! O que acontece que as pessoas ficam falando mal de quem fala a verdade? O Caio Castro fala a verdade autêntico! Eu sou cuzão! Explica isso pra mim! Essa cena envelheceu bem, hein? Oxa! Rapaz! Pois é, né? Que fotografia na linha do tempo! Aspas fortíssimas! Eu comi o bolo do Luquinha! Faz o seguinte, ele é pequeno! Bota uma vela numa paçoca e fala que é um bolo! Ele não vai ver a diferença, tá? Ele é pai! Desculpa, a palavra paçoca me deu um pouco de... Ele não é bom escrever frases! Alegria! Qual o plot de internet e o filme? O plot de internet e o filme são vários roteiros! Eu acho que assim... Um orçamento, vários roteiros! É, um orçamento, um tempo limitado, vários roteiros... Vários rolerites sendo pagos e... Não vamos construir cenários porque nós lá temos esse belíssimo hotel onde estamos todos hospedados! Somos alocados aqui! Pra filmar o filme no hotel onde estamos hospedados! Que provavelmente foi uma parceria! Certamente! Eu passo os créditos! Então, tudo ali é parceria, aquela coisa ali... Claro! Vamos fazer a Kenon tá ali então... Eu fiquei com a impressão de que tem mais gente na capa do DVD do que tinha no filme! Sim! É verdade! Eu acho que teve pessoas que apareceram tipo de fundo assim... Que provavelmente não deu pra encaixar direito! O Muca e o Inutilismo não aparecem só de fundir direto! O Muca Muriçoca ele apareceu em uma cena ou duas... Duas cenas! A cena no começo e no final! Que bom! Quem vê esse filme hoje em dia olhando retroativamente... Uff! Certas pessoas não falaram muito! Uff! É! Dá até pra cortar a cena! Os protagonistas! Uff! Tem uma galera... É! Teve um ali que falou pra caramba né? É! Tipo... É que a gente caiu de paraquedas no começo do filme e a gente achou que eles estavam se zoando! Aham! Mas na verdade eles tão zoando arquétipos de outros youtubers! É! Sim! Então é literalmente zoar os outros! É! Alguns da vida real existem! Como o Felipe Neto porque se citaram! O amor... Porque ele não tá no filme! Neste universo o canal Nostalgia não existe! Existe o canal Matheus aí! Você viu que eu tô com a boca cheia né? Sei que eu tô incomodando mas é só uma foto pra guardar de lembrança! Não, não! Agora eu vou ficar ofendido! Eu odeio quando zoa a fã! Eles pegaram o cara aí que é tudo esquisitão e tudo mais! Hoho! Que engraçado! Todo mundo tem aquele fã inconveniente! Mas o fã não faz isso! Ele chega e fala Posso tirar depois? Ele espera no curtir você terminar de comer! Pois é! E aí ele vem pedir a foto! Eu odeio! Quando zoam fãs! Ele é youtuber! O cara roubou o celular dele! Ele é youtuber! Não! Ele é comediante né? Tá fazendo ele mesmo! Ache meu celular.com.br Porra! É só usar o google! E de novo no estômago! Que belo retrato! Agora a gente tá cobrindo os mamilos de pingo de leite dele! Ele dorme o cabelo dele e nunca bagunça! Ele acorda o cabelo pechado! Quem é esse mesmo? Eu não faço a menor ideia! É o Ted eu acho! Quem é Ted? É o Ted! Ah tá! T3DDY? É Ted! Eu só sei o nome! Eu não sei quem é! Ah! Dormi com uma mulher! Eu trezei numa festa com uma pessoa que eu abordei! Ah! Cupcake! Capipoca! Rafinha Bastos! Desculpa! É ele fez o roteiro! É uma bosta até agora! Continua no stand up! É claro! Porque a gente escrever filme não tá dando certo! Que bosta! É a segunda frase dele no filme! Eu acho que é a melhor participação até o momento! Cena de ação? Por favor! Faça alguma coisa! Corda! Ninguém viu no hotel os dois caras entrando com corda e máscara! Não tem câmera no hotel! Não tem câmera no hotel! Vou fazer um evento com um monte de youtuber famoso no hotel que não tem câmera! Clorofórmio! Ok! O nosso plano infalível tinha uma falha! Nós não prevemos que outras pessoas iam usar o elevador! Não! É a crítica social! Crítica social! Ele não percebe! Ele não percebe! Ele é alienado! Ele não olha nada em volta! Oh! Crítica! Esse filme é literalmente aquela tirinha de todo mundo olhando no celular e falando Nossa! O mundo tá perdido! Ah! The Movie! É esse o The Movie! O mundo está perdido! Ai! Que crítica social! É aquela crítica... É aquela crítica do cara com o celular olhando assim pra baixo e o Pikachu montado no pescoço do cara! Tipo, olha as pessoas jogando Pokémon Go olhando para o celular! Hummm! Elas não olham para os outros! Tão crítica! E tem essa crítica no filme umas 5 vezes! E tem essa crítica no filme! É isso o The Movie! Nossa! Velho! Se vocês quisessem ver a foto do meu pau era só ter pedido pra mãe de vocês! Nossa! Que nível né? Mas eu tava bêbado mano! Ah! Só assim pra pegar a moça daquele jeito! Eu tava bêbado! Desculpa gente! Eu tava bêbado! Puxa vida! É uma desculpa que a gente tem ouvido há bastante né? Essa desculpa! É bem popular ultimamente né? Quem que fazia isso aí? O menino lá humilde que ficou famoso? É não! Isso não! Que babaca! Isso eu não entendi! É isso não! Não! Fazia vlog na cama assim sentadinho! O grandão lá! O Whindersson! O Whindersson! Mas ele não fazia isso! Perdeu uma escrita! Vai da merda isso! Olha lá! Sexista ali! Ele tá perdendo viewer! É! Uma live só com 7 mil pessoas! O Cellbit fez mais dormindo! 4 mil! 4 mil agora! Perdeu metade! Machista! Machista filho da puta! Tá sendo cancelado em tempo real isso aí! É! Cancelado! Vai! 900! Caralho! Ele foi cancelado sim! Que hard! Agora piada é gay! Gente! Eu não sou homofóbico! Eu não tenho nada contra! Inclusive! Eu gosto! Não que eu gosto! Nossa! Quantos dias passou! Nazista! Eita lá! Desculpa! Fala que tava bêbado! Fala que tava bêbado! Funciona! Se você não matar ninguém tá tudo certo! É! E depois fala que tava bêbado também! É! Nossa! Já acabou o evento então nos youtubers! Eles já foram embora! Amanhã! Fim da manhã! Não acabou! Tá rolando! Isso no mesmo dia! Porque ele seguiu o cara que roubou o celular! Aquelas lives foram tudo num dia só! É! É! Eu não sei se essa parte é cringe ou apenas desconfortável! Eu acho que é desconfortável! É! Qual é o Rafinha Baixa zoando pobre? Humor! Ele tá se achando o Adam Sandler agora! Ih! Susto! Tapa na cara do Rafinha Baixa! Ela foi da televisão! Ela foi da televisão! Peidou! Humor, né? Qual que era o outro? A Bruxa de Black? Podia ver! É o Razer 4! Era a outra opção! É! Sabe apertar botão? Cê aperta botão bem pra caramba! Aperto muito botão! É meu trabalho isso! É o diálogo que eu escreveria! Todos nós! Ironicamente! Você ganhou dinheiro pra me filmar? Não foi! E o YouTube é meio assim! Vamos distorcer a história! Que raio de camisa essa que ela tá usando? É dois mamão, parece! Calma! Parece! São dois mamão! Mamão papaya! Ela tem dois peitos de mamão! Peito papaya! Tripofobia! Tripofobia alert! Tripofobia alert! Você acha que eu queria ter um vídeo meu transando? Uma gorda! Mas vocês postaram o sexo inteiro no YouTube? Carma! Ah! Eles vão terminar o filme como um casal! Encontraram o amor de Deus! É isso aí mesmo! Eu sempre quis que isso rolasse! Você lembra de ter dito isso? Oh! Ele foi romântico, gente! Quando ele tava bêbado! E ele tem um emoji de cocô no celular dele! Amor boro! Eu já vi esse filme! Todos esses filmes! A aposta! E o amor é cego! A fórmula! Eu já vi vários! Ele rasgou, gente! O ingresso! Ele rasgou a aposta! Coisa verdadeira! Como é que o Rafinha Barros escreve o filme? Ele pega cenas de outros filmes e costura! Copia os outros filmes! Exato! Pudim! Ai, que gostoso! Ó o pudim! Vai amassar? Ih, ela virou youtuber! Olha lá! Se ferrou! A fama vem rápido para você que faz merda! Sim! Faça merda! Faça merda! Você vai ficar famoso sem fazer esforço! Eu só quero estabelecer que tudo isso aconteceu no espaço de 24 horas! Eu queria ver o que o inutilismo falou! Tem que falar tudo o mesmo! É isso! Esse cara não sabe... Ele tá filmando a têmpora esquerda dele! Olha! É irritado! Raul Gil! Raul Gil! Eu não esperava por isso! Bombar na internet é objetivo de tanta gente! O cara não sabe centralizar a câmera! Tá cortando o Raul Gil na cabeça e o lower turn, ele tá quase que no meio! E o outro tá filmando o ombro do Raul Gil! E o inutilismo ali atrás! Jack T! Ai! 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 A terceira piada engraçada! O mais legal que de toda essa galera que apareceu até agora, até agora o inutilismo é o mais da hora até hoje! É! No que ele cria! Ele não era... Eu estava bêbada! É isso aí! Eu estava bêbada! Ele não era famoso! Olha! A vida imita a arte! Esses caras aí que ganham dinheiro não estudam! Gente, ela é muito autêntica, né? É muito autêntica, cara! Ela é mais autêntica que a autêntica! Vamos deixar essa menina pra lá! Vamos atrás daquele garoto que se meleca todo de amoeba! Um! Segundo tiro na família Neto! Três pés de música! Ele foi convidado pro filme e recusou e por isso vamos agredi-lo? Eu acho que nem convidaram ele! Convidaram pra poder ter piada! Entendi! Quantos plots tinha? Quatro! Quatro! São quatro! O Celbit jogando Street Fighter 5! O plot do... Famosão! Que parece o fiaspo! Famosão que parece o fiaspo! Aí teve o... Celbit aprendendo a jogar Street Fighter 5! Tem o veredor pro casal! Casal do cachorro! Casal do cachorro! Garota que ficou popular por acidente! E a babaca! E o rapinho abaixo! E o rapinho abaixo! O self insert! Cinco! Ah não! O cara que transou com a gorda! Meu Deus! Ah é! São seis plots! Já tá errado aí! Porque num filme como esse pelo menos no máximo quatro plots! É? No máximo! E interconectados! Nenhum estava interconectado! Exato! Cada plot tinha o seu início bem e fim! Então você tem... O cachorro não tinha nada a ver com o resto! Zero! É! Você tem seis plots! O filme tinha o que? Uma hora e meia? Uma hora e quarenta? É! Faz sentido como uma vida! Porque é um evento acontecendo com várias pessoas! Reunindo vários youtubers! Interessante a ideia! Mas é confuso pra quem tá assistindo! Porque são várias coisas apresentadas ao mesmo tempo! Então... Ai! Por que que tá aqui? Não! Volta pra lá! Nossa! Isso aqui tá ok! Isso aqui que é bom não tem muito! Isso aqui que é ruim tem bastante! Sabe? Visuais diferentes em cada... É um filme plot! É um filme completamente desnivelado! Total! Ele conta pro cara pra ser assistente dele! Porque ele é muito bonzinho! Ah! O gato me solta! Me solta, cara! Vai ser Rafinha Bastos! Me solta! Vai ser assim a passos! Criatividade! Humor! Bom, é melhor do que o senhor Wilson, pelo menos! É engraçado como o Rafinha gosta de fazer ele mesmo nas obras! Que ele tinha aquela série dele que ele fazia ele mesmo também! É que é fácil fazer você mesmo! Zica! Zica! É pai! Ah, o Coringa! Olha o Polado é um vilão! Ah, eu não tenho nada contra o Polado Foo! Acho ele engraçado até! Também! Tem que viajar para a savana africana! Onde lutei por 6 dias e 6 noites incansáveis com um bisão! Melhor atuação até agora! É o único que é um personagem até agora! Porque o resto é você é você só que com outro nome! É! Aí tipo, você é um personagem! Você é um clone do Coringa e etc! Ele vai ensinar o cara a jogar Street Fighter assim! Porra Capcom! Porra Capcom! Tem Final Fantasy também! E é Playstation! Final Fantasy XV! Final Fantasy XV de novo! Não está conectado na internet o Playstation! King of Quartas! E agora nós somos no núcleo gamer do filme! Isso! Esse é o plot B de gamer! Red Bull! Sem mostrar o rótulo! Não patrocinou! Não patrocinou! Pô! Perdeu de nec... Pra necália é foda, brother! Qual que é o motivo dele estar fazendo isso? Ele está upando... A conta dele! A conta dele! Porque ele é ruim! Porque ele é muito ruim! Eu não sou um grande jogador de jogos de luta! Mas a prática dele com arcade de Street! Que é péssima! Gira o controle e bate o botãozinho! Vai! Bate punheta no controle! É assim que joga! A cena está competente! Que legalzinho! Até agora foi a única cena! O único take de cena que eu gostei do filme! Acho que o Rafinha Abbas chegou e falou A gente vai gravar uma cena de jogo assim! Tó! Aí eu acho que o Sabreto falou Quando ele está desligado! Está tocando o barulho de Pac-Man na tela! Por favor! Vamos pelo menos fazer parecer de verdade! Aí o Rafinha... Se esses dois deixassem passar erros A cena de games! Que é a cena deles! Aí ia ficar meio escroto! Queria muito ser você, velho! Queria muito ser você, velho! Queria muito ser você, velho! Humberto! Humberto! Você acredita em destino? Sexo! Não! O plot do gamer do Celbit com o Polado Fu É legalzinho! É o mais decente porque é o menos ofensivo! É o mais simples! No caso dele é a atuação! Porque o personagem dele tem personalidade! Você é um malucão! Tipo o que? Tipo o Coringa misturado com o Vaz do Far Cry 3! Ele soube botar uma personalidade! É isso! Ele só pegou duas e juntou! É você, Pelado Fu! Beleza! Pelado Fu! É! É um erro muito comum! Aí ele tem lá de blá blá blá! E tem o jeitão dele lá! Já o resto, tipo o Celbit é ele dormindo nas lives! Literalmente! Só que com o fliperama na mão! E olhando pro lado preocupado! É! O Castanhari e a ex dele é literalmente eles! Sim! Aparece no filme! Aparece! Ah, é verdade! A Nive! A Nive e Stefan! Parece! Se tu tá acostumado a ver o Gusto, você fala o Gusto tá no terno! Gusto tá no terno! O próprio Rafinha mesmo! Era o Rafinha no podcast deles! Até no stand-up eu acho que ele vai mais produzir! Não existe atuação ali! Você sabe que sou eu, mas tu fingindo que não sou eu, mas finge que sou eu! É! Não é a mesma coisa! O que você quer? Qual é a condição pra você fazer? Esse núcleo tá chato! Eu matou! Eu matou! É a mesma coisa do bebê! Traz uma coquinha pra mim, por favor! Esse é um evento verdadeiro ou não, né? Não! Não! Mas parece ser como se fosse uma cópia do YouPix com a VidCon! É verdade! YouPix com o VidCon! Esperam desse relacionamento! Muito sexy! Esperavam transar, né? Mas aparentemente não vai rolar! Caraca! É só você pensar na pior piada possível e eles vão fazer! Olha o fiasco! Genial! O meu pensamento é 30% de chance de eu botar o fiasco também aí! Boa! Oferecimento! Coca-Cola! Essa é a real! Yes! Preciso de um abridor pra isso daqui! É verdade, né? É verdade! Não é? Ou isso não vai achar abridor! Eu conheço homem que deita ao meu lado todas as noites! Ela já achou? Será? Essa é a real experiência do vídeo versus game! Perdi alguma coisa do plot? Não! Sempre! Coca-Cola! Olha lá! Ganhou presente porque é youtuber! Faça merda! Fique famoso! Meu irmão vibradão! Caraca! Parabéns! Ai, eu não quero a fama! Tô falando disso, Malu! Eu tô falando de tudo que tá acontecendo! Eu não tô falando disso! Eu tô falando de tudo! Tudo não faz parte disso! Eu não sei formular uma frase! A culpa é do roteirista! Seu Raul, é sério! Eu não quero nada com essa fama! Passageira, ridícula! A fama... Rebaixaram o Raul Júlio de apresentador do seu próprio programa... A fama é passageira! ...a entrevistador! Do TV Fama! O que eu perdi? Absolutamente nada importante! Você achar? Será que tu não consegue ver que um videozinho desse pode sim ajudar alguém? Quem que tu anda ajudando fazendo cupim em Nova York? Escrota! Escrota! Olha! Jogou lá! Vai usar só isso pra xingar a outra? Ih, voltou! Cinco mil inscritos aí! Ele vai pedir perdão! Pula logo, mano! Demorou demais! Isso foi antes ou depois do... 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 Não, não! Não, não, não! Tô falando do... O cara do Smash Bros lá, americano! Ah, foi antes! Foi bem antes! Ah, tá! O jovem Wesley Dias... Uou! Keffer assume relacionamento com Alexandre Frota! Agora é parte do filme criticando a cultura de... Crescer em cima do outro! Tentar engajamento com tragédia! Televisão faz isso desde sempre! Pô, essa música é sacanagem! Pô, essa música é... Cara... Me pegou! O cachorro vai morrer! Certeza, o cachorro vai morrer! Meu Deus! Aí sim! Tudo bem! Aí botei fé! Terceira melhor atuação! Parabéns! Os criadores desse filtro permitiram? Ah! Eles nem sabem que essa porra existe! O boneco de uso gratuito! A palavra ajuda na razão do... É aquilo! Zoando aquela moça, né? A empresa vai tirar o brioco da campanha! O marketing que é uma vaca! Um arco luque! Um arco luque! Não consegue decidir! Essa foi engraçada! Atores! Eles tão atuando! Essa é uma cena de drama! Eu tô falando pra você que eu tô dando pra um velho! Viu Serginho Grossman no cu! Saulo! Você tá cagando pra mim! Eu tô cagando pra você! E o brioco sente isso! Olha lá! Morreu! Cachorros absorvem a energia das pessoas ao seu redor! Observe este ser alado! É! Na maior paz! É tipo uma fada o cachorro! E o brioco? What about brioco? Legenda! Ah! Eles vão se separar e vão brigar com quem fica com o cachorro famoso! Você roubou o brioco de um mendigo! É verdade mesmo! Cara, eu consigo escutar a voz do Rafinha Bastos em cada frase de diálogo! Dá pra ver que foi ele que escreveu! Pô, o pudim de novo é sacanagem! Eles vão matar o cachorro! Tá me lembrando! Ah! Toda vez que ela vai comer pudim, alguém interrompe! Graças aos seus vídeos, eu tomei coragem e contei pros meus pais que eu sou gay! Obrigada, viu? Adorei! Que isso? Eu não sei se essa piada foi ofensiva ou ruim! Eu não sei opinar! Eu não sabia nem que isso era uma piada! É, eu fiquei na dúvida também! Isso era uma piada? Você me ajudou a sair dessa roubada! Eu tô muito feliz, de verdade! As histórias estão se cruzando! O que a gente gosta de você é porque você é verdadeira! Muda nunca, viu? Não! Não! Garota pode, você não! Você tem bigode e você é filho! Era humor isso? Isso era humor! Nunca, não seja falso! Isso é humor! Corta pra minha cara ver na cena, né? Seis histórias que não se conectam! Tem uma conexão ou outra muito, muito frágil! Tipo, a menina que ganhou fama do nada! Nossa! A mulher do cachorro chega pra ela no bar e fala assim Nossa! Adorei o que você falou! Isso me motivou a não sei o quê, não sei o quê! Da onde saiu isso, né? Você teve tempo de olhar isso? Nem que você tava brigando com seu marido? Parece! Tem uma cena dela olhando pelo menos do vídeo, né? Parece que ela entrou ali e eu acho que o plot do cachorro talvez não ia rolar! E aí falaram, ah, plot do cachorro, sabe? Precisamos de alguém! Ah, a moça que fez ali! Eu tenho uma amiga que é adestadora de cachorros, eu posso pedir pra ela ajudar a gente! Precisamos de mais 15 minutos de filme! Aí plot do cachorro, colocaram plot do cachorro! Porque como nenhum cruza no outro, aquilo ali não fez sentido nenhum! Anamnese! Tava por aqui! Anamnese! Os animais dele, ele chamou um like por like e o outro anamnese! Tem sangue! Ele tinha animal? Ele vai provar e não é sangue, é outra coisa! Ele acha que é sangue porque ele pensa que o assistente dele é um psicopata! A coleira! Onde é que tá o troco likes? O filme inteiro são falsas pistas que o meu assistente... Eu fui bonzinho com o assistente, mas ele é um psicopata! Ops, não era! É um filme sobre várias histórias e nenhuma interessante! Infelizmente, do Selbit é melhor! É o plot que achei mais legalzinho até agora! É o melhor plot até agora! Não é uma coisa que a gente diz todo dia! O plot do Selbit é o melhor! Não é uma coisa que vocês curtam todo dia! E é tonto! Isso é muito bom! E as câmeras com temperaturas diferentes... É incrível! Adalga B! Anaga! Adalga! Adalga! É anal, né? Não, Adal! Adal! Ah, não! Ah, essa era a piada! Puxa! Humor! Oh! Ok, purista! A Rafinha Baixo tava tentando ser Porta dos Fundos o tempo todo! Rafinha Baixo, você nunca vai ser o... Como é que chama aquele que eu gosto do novo lá? Rafinha Baixo... Não! Rafinha Baixo nunca será Rafinha Baixo! Não, não, Fábio Rabinho! Fábio Rabinho, sei lá! Não, não... Do... Do... O Wilson gosta do Fábio Rabinho! Não, Fábio Rabinho gosta do stand-up! Eu nunca... É, Fábio Porchat! São muitos Fábios! Fábio Porchat! É verdade! É tudo fácil! Cara, ele tem o Dakimácora do Rafinha Passos! Fábio Porchat! Essa é a famosa cena... Ah, eu quero um negócio assim com o Inuyasha! Que o gato sumiu! Só por causa da minha coluna mesmo! E o cara automaticamente presumiu que o cara matou o gato e nunca perguntou pra ele! É! Ah, agora eles são casal, tá vendo? É o mesmo dia ainda? Eu não sei! Ele não trocou a camisa! Não! Ele nem tomou banho! Exato! É por isso que eu tô confuso! Falei que ele só precisava de um empurrão! Ó! Era o plano dela! É assim mesmo! Total! Planos atrás de planos e alguém sempre se fode depois! Que era pra todo mundo comprar a passagem e poder ir pra Los Angeles! Você comeu o cocô? Comeu o cocô! Como que ele conseguiu fazer essa frástica sem graça? Você comeu bosta? É! Eu achei engraçado! A Rick! Meus padrões são muito baixos! Você tem riso fácil! Tem que ser muito ruim pra... Rafa! Que boca a gente tá junto! Ah! Piada gay! É o rapaz do podpá? Grande! Quando você for lá... Grande podpá! Pergunta pra ele! Vou perguntar pra ele! Se ele lembra do filme! Ele lembra! Ele disse que não gosta não! Mas eu vou perguntar de novo! Puta que pariu! Wilson cuspiu foi? Puta merda! Que filme datado da porra! Depois fala que filme dos anos 80 é datado, né? Datado, gente! Mas olha isso aí! Cara, foi o speed take agora! É? Tipo, quem não manja do universo youtuber e produção de conteúdo... Vai cair de paraquedas esse filme e vai falar... Nossa, que bosta, hein? É tudo um monte de merda! Todo mundo fica famoso por porcaria! E só querem farmar dinheiro em cima do cachorro, da fama e etc. Ninguém produz nada! Falando óbvio! Só fala o óbvio e etc. Mas isso não entra como se fosse um besteirol? Mas é assim que eles defenderiam! Compara com o Simpsons! Tipo, o Simpsons é o besteirol e ele critica muita coisa que é o alvo do episódio! Vou criticar, sei lá, os famosos e etc! Só que no final do episódio do Simpsons sempre tem aquela reviravolta e a mensagem bonitinha! Sim! Nesse não teve! Nesse não teve! Deixa eu botar um asterisco! É um besteirol ruim! Sim! Que é o pior tipo! O texto não é de qualidade! Qual é a piada dos dois caras que ficaram na cama? Quem eram os dois? Três? Era o Cossiello e o Igão! E o Igão do pote pá! A piada era secretamente somos gays! Ah, grande piada! Essa é a piada! E eu deveria rir disso porque o Cossiello não é gay, mas no filme ele é! Era um monte de piada que terminava e falava, nossa, isso era pra rir! Isso era pra ser uma piada! Era pra rir! Cadê a punchline? Você introduz... Cadê o resto? Acabou! Vi Campeonato Brasileiro de Street Fighter V! Ele tá fingindo ser Clark Clayton! Ah, tá! Ele vai fingir que jogue contra o outro, usa o controle remoto à distância! Ah, ok! Controle sem fio pra jogar por ele! Ah, é isso? Isso não existe! Masturbação! Parece que tá batendo punheta! Parece, parece! Olha lá! Vé, você tá batendo punheta, né? Essa foi boa! Check! Ninja! Peraí, mais um? É outro clã ninja! Ele vai ser capturado! Não tem segurança desse evento, os caras eram mascarados, do nada, assim! Eu achei! E tá tudo bem, tá tudo certo! Olha aqui, filha da mãe! Ele falou isso aí, vou pegar ele! Que, na verdade, o Selby era um babaca! Eita, ele sabe lutar! Cena de ação do filme brasileiro! Que isso? Coneografado! Balança mais a câmera, seu corno! Ah, claro que tem... Limitar o clônio contra-ataca! É eu que gravei essa cena aí! Pô, mas a gente não dá mortal quando faz a cena, tá faltando um mortal aí no vídeo! Shoryuken! Gostei! A carinha de confusão, bom demais! Acho que tem essa sorte no YouTube! É, Scott Pilgrim! Dane-se, eu gostei desse recorte! Foi bom, foi bom! Eu gostei! Foi bom, foi bom, foi bom! Esse núcleo do filme eu gostei! Revelou quem ele era! Perseverança! Amizade! Coragem! Tem muito do Karatê também, essa faixa dele! É mesmo jogar ele faz Karatê, tudo bem, tá certo! Isso, invade o palco! Polado, 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 bom! Tem três bandidos no carro tirado no palco e ninguém se importa! O Selby se fodeu! E a música de Street Fighter 2 tocando! Ah, ok! Demorou demais! Demorou demais! Podia começar em três! Já corta, cacete! Mas tá bom! Não precisava de ser pedido, não foi necessária! Muito longa, na verdade! Muito longa! Eu achava que aqueles assassinos eram os capangas do Polo do Fundo! É, mas outros capangas não determinados! Que queriam pegar... É, eu também não tinha entendido isso! É, porque os capangas de touca preta e outros capangas de touca preta! Só que aliás, o hotel... Então é, pra confundir, porque eles queriam revelar a identidade do cara! Do cara que era mascarado! E aliás, o hotel que fez a parceria com o filme... Pô, o hotel de vocês é muito inseguro, cara! É verdade! É... Atacam os caras no palco! Eu não me hospedaria nesse hotel! Eu não faria eventos nesse hotel! Quase certeza! Que se eu pegar aquela cena que eles estão jogando Street Fighter e ficar vendo frame a frame, eu vou achar um monte de erro! Ah, o... Eles devem ter reutilizado um monte de cena! O comportamento de arcade stick, do cérebro... De bater e tal! É, foda-se! Mas eu acho que tipo... Parecia eu jogando! Deve ter gravado duas lutas, usaram essas duas lutas de várias vezes! Que eram sempre os mesmos personagens, sempre o mesmo cenário! Tenho com certeza que a vida devia subir e aumentar entre as cenas! Eu vi quatro lutas diferentes ali! Era sempre Bizon com alguém! Porque o personagem do Celbit era o Bizon! Oi, meus brioqueiros e minhas brioqueiras! Tudo bem, ó! As cachorros estão bravos com a gente, porque faz tempo que a gente não sabe nenhum vídeo! Mas tem um motivo! Musiquinha com assobio! Tui 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 Tiri Tiri Tiri! Meu Deus, aquele... Eles vão sacrificar o cachorro! Não, pra que lado o cachorro vai? Eu vou sacrificar o cachorro... Caralhães, irmãos, calma! Não, pare! Se esse cachorro morrer... Ele vai escolher e vai voltar pro mendigo! Eu vou xingar muito no Twitter. Façam suas apostas! Ele vai transar, morrer e ir pro mendigo! Os três. Esse senhor ser mais peda do cachorro, minha filha. Seria legal se eles começassem a tirar coisas cada vez maiores. É, muito legal. Essa seria uma piada melhor. Porra, Finha Basso, perdeu chance. Porra, Finha Basso, por favor, né, cara? Essa foi fraca. E nessa cena nós não aprendemos nada. Tá transando. Eita. Ah, não, mendigo. Não, é só... Fez a fama do mendigo, tá bom? A fama é fácil. Não pense em conteúdo. Não pense em roteiros. Não pense em qualidade. Não faça roteiros. Fique sincera, ela abraçou. E agora que ela tem fama, ela vai mudar a vertente do canal e começar a fazer vídeo infantil. Amoeba, Nutella, Alegria. Fala mal do Felipe Neto. Terceira. Aquele babaca lá da internet. Terceira. Aquela menina que vocês gostam, que tava lá xingando todo mundo no vídeo, não sou eu. Na verdade, eu sou isso aqui. Eu sou uma menina autoastral, eu sou... Ah, eu sou colorista. Aí, tá vendo aí, ó? Tá vendo aí, ó? Eu fico me perguntando... Ah, agora eu vejo o que eu queria... Ah, menina de 16 anos no cinema vendo esse filme. Esse filme é muito realidade, cara. A vida é assim mesmo, cara. Pudim. Finalmente vou poder... Pudim, amassado. Amassado. Pelo amor de Deus. Isso é uma mensagem pra mim. Ah, graças a Deus. Ela perdeu a fama, mas ganhou o pudim. Ô, então, dona Palmeirinha aqui. É. Ela é ela. Tá. Especial por quê? É a despedida do Wesley. Porque ele vai viajar? A senhora não tá sabendo de nada? Eu não. Então por que a senhora veio? Que diálogo. Porque me deram mil reais. Eles não estão no mesmo lugar. Ah. As cenas foram gravadas e separadas. Parece. Esse aqui é o momento mais especial da noite. É o meu grande retorno. Algum youtuber fingiu a morte? Não é o Maurício de Dona Xepa? Que porra é Dona Xepa? Dona Xepa. Quem conhece Dona Xepa aí? Cezinha Passo. Ó, ó. Uh, seu bosta. Rapinha Bastas. É isso aí. Ele nem parece um youtuber. Olha como ele é um bosta. Caralho, velho. Não é irônico que eu ganhei o prêmio sem merecer? Peraí, o inutilismo vai falar. É... Eu posso ir no banheiro? Adorei. Você tá ouvindo os meus pensamentos? Sim. Eu sei o que você pensa. Vai embora agora. Não vou não. Bom, que importa que eu já consegui ver o prêmio. Nossa, cada piada que arrasta, sabe? Quando o Peter Griffin machuca o joelho e fica... É isso a cada cinco minutos nesse filme. É bem adiçando isso aí, vai. O bote de um youtuber de vlogs que lê mente seria mais interessante do que isso. Não é youtuber, mas nem fudendo, cara. Ainda mais em 2017. Em 2022 eu até acredito youtubers com essa idade assim desse naipe, mas... O youtuber era assim nem fudendo, mano. Para com isso. Caralho, caralho, caralho. É um stand-upper. Você é ator, você é escritor. Você não é youtuber, não. Ele é velho demais. Ele tentou fazer um filme para ele, misturando um monte de gente famosa em volta. É, não põe, mano. Ah, Magadinho! Que mundo pequeno, né? Ele foi mais exagerado que o Danilo Gentili. O Danilo Gentili, eu vou trazer alguns youtubers para o meu filme. Esse não, eu vou trazer todos para o meu filme. É. Eu trago o público de todo mundo para mim ver. A história sou eu. Não, eu acho que é tipo... Eu quero fazer um filme sobre uma história X, mas preciso de um motivo para conseguir patrocínio e bundas nos assentos do cinema. Aham. Vou chamar todos os youtubers para atrair o público. Cauê Moura está no filme. Nossa, mal posso esperar para ver que tipo de piadas ele fará. Que diálogos ele terá. Melhores falas, pelo menos, com certeza. Nossa, o Cauê Moura vai conversar com o Cossiello durante o filme todo. Nossa, gente, eu não esperava um drama desse nisso. Você vai fazer um filme sobre youtubers, sobre internet, e é esse o plot? O pior é que eu acho que ele já falou isso, que é tipo isso mesmo que você falou ainda. Olha o que foi no chão. Agora vai revelar que o cara não é um psicopata. Mas a coerinha tava machucando. Falei que o gado morreu, velho! Falei que o gado morreu! Ninguém que conversa celular repete o que tá escutando do outro lado, você disse o que você acabou de dizer, nossa Eu já vi essa cena em quantos filmes também? É, isso aí é Jorge Constanza Ele deve ter sido atropelado, igual todo mundo em pânico Olha que broxante, o fã morre Ele morre depois de ser demitido por não ter feito nada de errado E depois o Rafinha descobre isso, ó, eu sou um Czão E ele descobre que o gato tá vivo pelo telefone É, nem mostra a porra do gato E não pergunta em momento nenhum o que você fez com o meu gato Não questiona o cara, você é crepe e eu vou te demitir porque eu te contratei porque eu fiquei culpado Mano, que cena ruim Merda Ele sai do nada, o boneco simplesmente spawna na frente do carro, que merda Não, mas é aquela coisa, é o filme tentando se levar a sério e tipo, não, cortou barato A rainha da cozinha, a Palmirinha Essa moça não tá mais no YouTube, né? Ah, tá lá agora, a Palmirinha tava lá, hein Ah, essa é a cena de verdade que ela gravou É O cachorro brioco Melhor ator do filme E ele para bonitinho, do lado da Palmirinha Tô falando, melhor ator Hoje nós vamos homenagear Ahn... Como que é mesmo? Muito eu, muito eu Aquele menino que morreu Ai meu Deus, ele vai morrer de verdade, ele vai cair do teto e vai se ferrar Ele vai cair em cima dela Uh, essa é boa Meu Deus Para a nossa alegria Vamos surfar na onda, é claro Eu fui de um menino, eu achei que eram os meninos polêmicos Não É verdade, eu odiava esses meninos Alegria Era muito chato Vai dar merda, vai Ele teria que ganhar menos inscrito com isso Agora dá pra cantar assim É, o cachorro Vai ser o cachorro É, o cachorro vai morrer Cara, é a piada mais babaca A gente consegue Olha lá A nossa alegria Não deu mesmo a entonação do vídeo Vai matar o cachorro É, claro Vai empurrar a palmirinha Vai empurrar a palmirinha Não, palmirinha Não, palmirinha Eu acertei Empurra a palmirinha, não Vai dar palmirinha Mas ele matou a palmirinha Que fase, que frase É a piada óbvia, mas é engraçada Não, funcionou, funcionou É um sketch de YouTube Muito longa, né É um sketch de YouTube muito longo Acabou? Acabou o filme? Os USB deu tudo que tinha hoje Trabalha como desintupidor de fossa Agora é o final do Crash 1 Que aconteceu Matheus e Natália Ainda estão juntos Não estão, não O útero dela O útero está na parte Não pode transar Tito e Rafa Continuam amigos E insistem que dormir Pelo lado de conchinha É coisa de brother Ui é Tá certo Matheus e Natália Estão juntos Eles não estão juntos Vip e Barbeirinha Aproveitam o sucesso Com seu vídeo E abriram uma produtora pornô Algum youtuber Já fez isso Cezinha Passos Continua sendo cuzão É, porque ele escreveu o filme Nada mudou Seu personagem é um merda Adalgamir foi pro céu Hoje ele acessou o Diego Camargo Oh, desnecessário 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 Malu ficou famosa Faz sucesso em diversas redes sociais Quem é Malu? Quem é Malu? Menos o Zepchat que ela odeia Malu é a loira Qual das duas? Humberto voltou a cair no ranking de Street Fighter Como consolo ganhou do seu pai Uma viagem pra Bahamas Com a Miley Cyrus Que pai legal Que pai legal Que pai legal Paulinho passou maus momentos Mas agora está feliz Com a cirurgia de alongamento peniano Que ele tinha um enchimento Brioco perdeu todas as campanhas publicitárias Para outro animal carismático O Marco Luque Eu não entendi Eu não lembro quem é Marco Luque Óbvio chegou tanto Felipe Neto Que foi morto pelos seus fãs Primeiro que Eu comecei esperando Nada E saí com menos ainda Segundo que O nome do filme é Internet Mas ele só trata de YouTube É, não fala de internet Não fala de nada Doutora Ralph fala mais de internet Exato É um clickbait ridículo Porque não é a internet ali Não está explorando a internet Podia ser evento O filme Influenciadores Influencers 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 Acho que seria melhor Influencers O filme Não, eu acho que na época Seria youtubers Influencers É que youtubers Não pode porque é marca Web celebs O filme É, youtubers Não pode porque é marca YouTube Não pode Mas web celebs O personagem Nem merda Mas o filme condiz Eu percebi que era um youtuber No final Nunca fica claro Eu achei que ele era um crítico Alguma coisa Eu nem percebi Que era um youtuber Nossa, ele era pra ser um youtuber Nada a ver Eu adoro como dropou a bola No nível hard De tipo Vamos fazer um filme de youtuber Juntar todo esse povo Igual eu falei no react Tem tanto produtor de conteúdo Fazendo um monte de coisa épica Canela sozinho fazendo A gente faz as coisas Quando junto eu, você e o Rick A gente faz robô gigante Brigando Jato voando O Rick faz os efeitos especiais O chroma key No próprio corpo dele A gente fica acordado Até seis horas da manhã Pra ver filme Faz um puta monte de coisa E etc Aí você dá um puta dinheirão Patrocinado por N empresas Pega o roteirista Rafinha Bastos Que eu zoei Que não tem graça Mas eu sei que o stand-up dele Às vezes é engraçado E tudo mais E dropa a bola Num nível tão hard desse Porra Dá pra fazer tanta coisa O filme da VGN Sabe Tem batalha de nave espacial Com o ET voando São três roteiras São três roteiras São três pessoas Que fazem o roteiro É O Rick confirmou Meu, você tá fazendo Um negócio de youtubers E tal E o plot é Estão num evento De um hotel Nossa, que brocha Os fãs são horrorosos Nossa, que bosta Que broxante É a parte É o rito mais barato E caricato de fazer É Eles filmaram no quarto Que os atores Já estavam dormindo Com as roupas Que já tinham Trazido de casa É, figurino Que você traz Não tem gás Com figurino A passagem do tempo A nebulosa Quantos dias passaram Nossa, que confuso pra caramba O pessoal acordava Dormia, acordava Dormia Mas como é? É pelo fato De ter tanto plot Acontecendo ao mesmo Tanta história Junto Acontecendo ao mesmo tempo Você não consegue entender Nada Foi aquilo Cada um faz sua parte Da pesquisa Depois a gente junta tudo E formava E a BNT É, mas dá apresentação Ele chegou no outro Na outra vida O Felipe Neto vai aparecer? Muito melhor O que vai acontecer? Broto Um filme Que bosta, hein MC Catra Morreu, né Sim É pai Deus Era pra ser o Morgan Freeman Mas não conseguiram Daí eu chamo o cara Esse cordão que ele tem É o símbolo do quê? Nossa, eu te esqueci Caramba Eu gosto dele É, ele é legal mesmo Esse menino Eu gosto dele Tete bilhão de negro Eu entro no Facebook aqui Mano, olha o perfil Já era Quarto melhor ator do filme Apagou o comentário Fofinho da mãe Todo mundo faz isso Deus Ele compartilhou o post Do cachorrinho abandonado Deus te avalia pelo Facebook Ah não Ah não Só olhou O Instagram A gente vai ter que contactar O Chevy Jobs então Não, não O Chevy Jobs não Pô, chato pra caralho O que que tem a ver? Chega aqui e fica É, o Mac é melhor Seria melhor pro senhor Se tiver seu iPad Ah não aguento isso não Por que que isso é melhor Que o filme inteiro? Exato É Tá lenta nessa porra aí vai Assim? Do nada? Você terminando é chata mano Montão de convite de joguinho Negos falando de política Ah não vou ver isso aqui não Muito obrigado Adorei Valeu Era outra mão mas tudo bem É, tô certo Ah e vamos ver o próximo aqui Que tá vindo nessa lista aí Adalgami O que aconteceu com o José Paulo, Pedro, Thiago Deixei tudo bonitinho na Bíblia Pra vocês seguirem Essa piada foi boa Tá aí seu filme Por que que você não fez Um filme dessa porra? Deus julga ele Pelas coisas que ele fazia No Facebook Começasse o filme Exato Excelente O Rafinha Bastos No caso Já que o Rafinha Bastos Que é seu O personagem principal Seja ele Aí começava por ele Seja ele No céu Inferno Seja lá o que for Aí o Deus falasse Agora você tem que Ah droga Meu controle tá com defeito Eu não consigo processar Se você vai pro inferno Ah droga Enquanto eu tô resetando o roteador aqui Eu acho que eu vou te dar uma chance Porque eu tô Porque você tá me enchendo o saco Vai lá E conserta um monte de merda Que você fez Aí ele volta pra terra E nesse procedimento Aí ele encontra Os outros influencers Exato Uma história de segunda chance E visita Dentro desse lance de sketch De um monte de gente Ah para Não é só a jornada dele É a jornada dele E ele vai trombando Todo esse povo E vai acontecendo As coisas engraçadas E se redimindo Diferentes tribos De criadores de conteúdo E se redimindo Exato Mostra vários tipos De criadores O lance do fã E termina Cestinhos Bastos Sei lá como é o nome dele Continua sendo um grande cuzão E a piada Eu sacanei a mim mesmo Então vocês não podem me sacanear Não cole em mim A sua sacanagem Não você é um grande cuzão Você evoluiu pra um grande merda Que não sabe escrever Uma porra de um roteiro Caralho Esse roteiro seria muito melhor E vamos combinar Que num filme Que tá ali fazendo uma Pseudo falsa crítica A cultura de estrelismo De youtuber e do público Mas é uma crítica séria Ou a crítica séria É uma tentativa De subverter as suas expectativas De subverter a expectativa Fingindo que é uma crítica séria Mas na verdade é uma piada Uma crítica séria Que na verdade não é uma crítica séria E sim uma piada A crítica séria Que as pessoas fazem Falando sobre a questão Eu não sei Ele se perdeu É uma crítica séria Uma paródia Não dá pra ver nada Ele se leva a sério ou não? Você não achou hilado Quando a palmeirinha morreu? Nossa Divertido a peça Nossa muito engraçado Além de previsível Você achou que ela não queria Na verdade ela queria Hilário Se esse filme fosse moderno Se esse filme fosse moderno Todo mundo ia ter um podcast Possivelmente Possivelmente Podcasters o filme Fácil de gravar Só precisa de uma sala Uma mesa É verdade Piadas completamente previsíveis Piadas né Situações que você fala Vai acontecer isso É tinha um monte de cena Vão matar a senhorinha A gente repetiu frases do filme Antes de elas acontecerem Mais de uma vez Moriá previu uma cena do filme Antes de acontecer Sim Não a palmeirinha morrendo Falei assim Vão matar Vão lá cair em cima da palmeirinha Eu ri exatas sete vezes Uma delas porque tem paçoca Eu acho paçoca super engraçado Então se cabem a paçoca É de uma só que eu e você falou Mas essa foi realmente Mas não lembro qual que foi Ah foi o Jequiti por um segundo Jequiti por um segundo Isso foi legal Não não foi essa pra mim Não foi isso Teve alguma outra coisa Que eu falei Ah não Esse comentário realmente foi engraçado É bem o tipo do humor Do Rafinha Bastos Ele quer fazer uma piada Com uma coisa grandiosa Mas ele cria o visual De uma coisa pequena Então é Ah comeu bolo Dá uma paçoca pra ele Coloca uma vela de aniversário Com uma paçoca em cima É porque ele é um pai ruim Essa é a piada Você nem é gorda Você tá bem zassa Eu de gravação É importante Tem uma coisa Corta Raul Gil Nós temos um blooper com Raul Gil Corta Tem que fazer Faz direito Né Na fia A gente vai ter que contactar Então Blowjobs Blowjobs Vamos fazer um pornô aqui Vai lá Tira a roupa É pai Que engraçado Hein Uuuuau Cortou já Uuuuau Ai Ai que vergonha Alheia E como sempre Vídeo versus game Especial de natal Com esse bonde de gente maravilhosa Incrível Sensacional São dois filmes E a gente assistiu um filme que engloba a internet inteira com todos os seus videogames Caceta e planeta Seus problemas acabaram Também tem um videogame Caceta e planeta em noite animal E é por isso que ele está aqui agora O Morro Brasileiro dos anos 90 Que aliás é o último filme do Busunda Antes de falecer Esse é o legado dele Exato O que diz atrás da caixa? Caceta e planeta Seus problemas acabaram A mais nova aventura do Caceta e planeta Apresenta nada menos que o julgamento do século As poderosas organizações tabajaras são acusadas pelo destemido advogado Botelho Pinto Aham Certamente Pausa por humor De propaganda enganosa e venda de produtos prejudiciais à saúde Com notável repercussão popular e cobertura da mídia nacional e internacional Uma impagável galeria de novos personagens criados pelos humoristas mais curtidos do país Oi Nessa época não está errado Curtidos Não tinha um like ainda Não tinha outros É isso aí E grande elenco Grande elenco Ah o grande elenco é o principal aí É Eu preciso de alguém que se voluntariar para dar o play Eu vou lá Rick tá lá em perto Você pode arremessar se quiser Se fica à vontade Não Talvez eu guarde Acho que era melhor outra pessoa ter ido Ele tá tentando Ele tá fazendo um esforço Rick não se esforça E esse sem legenda em inglês Porque foi genuinamente distraído Peguei até amendoim Subiu Como que subiu? Tem pessoas que se perguntam isso todos os dias né Era melhor ter ido Ver o filme da Taça Nossa Quase o filme do Pelé Porque é da Taça de 70 Calma é um filme bom Informa o publicitário Pago com dinheiro vivo Eu não sei se é uma piada ou é verdade Já tá melhor que o filme da internet Já tem mais orçamento aí Tem mais graphics Líder mundial do ramo monopolista As organizações Tabajara Líder mundial do ramo monopolista Essa é uma boa frase E que tem mais é que tomar na tarraqueta E na hora de tomar na tarraqueta Não se esqueça Use sempre a pomada Tarraquetal Lubrificator Tabajara Adorem três novos sabores Pepino Mandioca E frutas tropicais Eu já tô rindo Ok Pois é Já se pagou o filme Afim e abaixo Aprendei Parece os gráficos do colando em contra-ataque Uau Isso aí A hora mano Você tá parecendo o Grim Fandango Mano tá muito mais profissional que o da internet Câmeras da Globo Ó a câmera Ó o dólar Ó o dólar O cenário pô Silêncio no tribunal Silêncio silêncio Porra que a polícia vem aí Provavelmente tem filme ruim O Araújo Tá errando hein Esse filme tá maravilhoso Membros do júri Meribins Ô Carminha 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 Ô Carminha O Vanessa Ele é um bom ator de comédia Ele é Ele é O testemunho Dessa triste vítima Das nefastas e maléficas Organizações Tabajara O senhor Lindauro das Dores Ó o Shrek É de Shrek É um cromando O cenário O cenário em quem Ela é mó pô Ela vai quase embora É uma casa de bosta É muita informação Numa cena só Precisa ser de otário Pra cobaia humana Paga-se mal Oba Me dei bem Isso é vida Isso é falar real É verdade Por que um prédio futurista Desse cara Caraca bicho Porque o vilão Sempre tá num prédio futurista Num trono Tipo a Vinete É que tem humor Pastelão brasileiro Mas é muito Monty Python Pra eu pensar Não mas eles bebem da fonte É Mas se vai beber de uma fonte Essa é uma boa fonte Pra beber Exato Pô ainda bem que graças a Deus É sexta-feira Cara tudo isso é cenário composto E aí gostoso Qual é Ô Phil A moça tá falando com você Ô é Cara se você fizesse um filme Ele ia ter esse visual Seria assim o filme Seria assim o filme O difícil é achar o pessoal Pra fazer os 3D Até a cena de sexo Da hora O corte ficou muito bom Vou comer você todinho Nós entendemos Caralho Ela virou Vamos fazer cena de sexo Sem mostrar o sexo Primeira vara de família Primeira mãe Depois a filha Nossa Nossa Erradíssimo O tal do Borogodon Tinha um terrível efeito colateral Tá porra Depois de atrair a mulherada Começou a deixar tudo que é cachorro taradão Ah não Não Cachorro ali por trás Ah não Ah não Não Pelo menos é de verdade Nunca vi uma coisa dessa É Você nunca viu Porque tava de costas né Puta merda Meu Deus Isso é Rápido objetivo E certeiro Pois é Meu Deus Não meu Deus Isso é muito errado O crudo Meio do nada Que Mário Que Mário Não Já apagou Pode parar de assistir o filme agora E eu decidi o que ia ser melhor Disparado The Tabajara Organization Meio Larry David É Sifu The book is on the table The sky is blue The sun is yellow One of the most Fodonic group Of the universe Olicat Anfazima Que Bespirra Organização Tabajaram O efeito colateral Mencionado Atinge apenas Tarados Degenerados Que tiveram Envolvimento Com animais O senhor se lembra Desta tartaruga Ah ele comeu tartaruga Ah não Eu tava trabalhando Como vigia No projeto Tomar Ah não Ah não Ah não Projeto Tomar Projeto Tomar não Projeto Tomar Que animatrônico foda Bom gosto Já sabemos o que aconteceu Storytelling visual Já entendi Precisa mostrar tudo Dinheiro que eles gastaram Pra fazer essa tartaruga Muito foda Não não Ah não Meu Deus Meu Deus O horror O outro filme fez piadas Que estavam fora de data Naquela época Ele acabou de fazer uma piada Pesada e ficou engraçada Eu não compactuo Com essa piada Eu vou até pegar Moriá não compactua Com foda Pelança de tartarugas Com nenhum animal Meu limite tá aqui Limite animal Globo Globo Muito bom ter o dinheiro da Globo Sim Mas Melhor que isso É você ter uma equipe muito boa de roteirista Roteirista Piada Porque é o coração da parada De nada adianta você ter bons atores História e televisual Não é apenas um ator falando palavrão É O palavrão Ele Ele No filme do caceta Ele é usado pra Força Se você Usa muito Isso é em edição também Eu falo pras pessoas Por exemplo Em Pup Youtube Pup Tem gente que quer ficar fazendo Repetindo uma coisa direta Cú Cú Buceta Cú Fica Fica Fala Fala Repete 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 É a vida Acontece Mas a pessoa repete 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 No terceiro No quarto Já me perdi Já Não tem minha graça Entendeu É Porque você tem que conseguir guardar Pro momento que ele vai encaixar E vai levantar a piada Claro Aí você acaba com palavrão Tu joga pra cima Tal Eu adoro que a gravata dele é enorme Aí fala que ela vai aumentando A cada cena Por favor Eu adoraria que fosse isso Podemos provar Que o referido medicamento Poderá causar milhões de vítimas Oh Oh Que ver quem é Que ver quem é Nossa Meu Deus É o russo Quer dizer que esse efeito colateral Pode acontecer com qualquer pessoa Que tenha tido relações Com qualquer animal Exato alguns moluscos Não pode ser Alguns Peixinho dourado Exatamente Meritíssimo Eu não compactuo com essas piadas Ai meu Deus A Maria vai ficar insuportável No resto do filme agora Você viu o Fantástico ontem? Não Quer ver agora? Piada de quinta série Eu compro aqui tudo Tô achando melhor Sair pelos fundos Pra escapar da cachorrada Porta dos fundos Porta dos fundos Alô Olha Ele não tá chutando o cachorro Que foi, Dogueiro? Tá pro olho do Dogueiro Ele não pode ver isso O sulano pode ver Vídeo musical Sim Tinha que tá TV Colosso Aparece mesmo Muito TV Colosso escorrendo Ai, nossa O que era esse cachorro? Esse era o cachorro do Massaranduba Se eu não me engano Ah, é verdade Vai embora A carinha dele é muito bom O começo do filme O ambiente do filme Ele vai fazer Com que a sua suspensão de descrença Ative ou desative O internet e o filme Você fica desconfiando De todas as coisas Não entendendo O que que tá acontecendo Tempo As coisas acontecendo do nada Blá, blá, blá Porque você tá ali Com a guarda alta O caceta não Porque você já vê O que é escrachado Desde o começo Você entende Te leva ali pra dentro Você fala Beleza Tô dentro E isso vai acontecer Um cachorro do nada Um clipe do nada Também tem isso Estabeleceu, né Na verdade Desculpe o abuso Mas eu passei aqui Só pra trocar de roupa Claro, né Tá óbvio Óbvio Meia entrada Pra quem tem meia bunda Cheio de piadinhas Espalhadas pelo cenário Claro Pô, meu Deus Nossa, que falta o efeito Meu Deus Produto de sua época, né, gente Vamos deixar aqui estabelecido Estrela no espelho Mas por que não refletir Ela numa tela verde no vidro Puta que pariu Foi assassinado Chicória Maria Foi encontrado totalmente morto Totalmente morto Vamos falar com o tratador dos animais Para saber o que aconteceu Olha a dona Chicória Maria Olha a dona Chicória Maria Sério, é aqui ó Doutor Gelson Doutor Geovásio Doutor Geomário Doutor Geovanildo Peço a atenção de todos O humor tá em pouco, né Gelson Geovário Não precisa pensar muito Afinal, nós somos ou não somos A melhor equipe de advogados Com gel no cabelo Do mundo Yes Ah, gel Cara, essa é a piada Já o gelequeator Mas tava já Apoteosa É muito É muito É totalmente da fonte O próprio Cacete Planeta, né Mesmo formato Pessoa A piada é estúpida Mas é por isso que funciona Exato É simples Vai ser o maior sucesso de vendas Da indústria farmacêutica De todos os tempos É, os paulistas Eu adoro quando zoa o paulista A gente não fala assim, cara Mas eu absolutamente adoro Quando eles fazem isso Eu, muito bom A ovo Grande elenco Claro Grande elenco A Juliana Paz A Juliana Paz Vê se te enxerga, seu mocréio Mocréio é bom Mocréio é bom A pochete Os problemas acabaram Chegou o novo e revolucionário Morogodol Beleza de popozão, hein Nossa, você além de ser tão sensual Falar cada coisa tão linda As cara As cara Sabe quem toma E quem não toma A cara dos atores Tomo Morogodol Mais um sensacional lançamento das Organizações Tabajara Um hit Um hit Um hit Um sucesso Quando a mulher fica Os caras tomam o remédio mágico Lá da Tabajara E as mulheres ficam doidas por eles Mas o cara Ele não é os atores bonitos O cara é apresentado de uma forma Tão escrota Que se você se vê naquela situação É assim que você se vê É Você se vê como o cara Com o bigode e cabelo escroto Com a cara toda fodida Eu achei que ele ia sempre ter uma gravata Droga Eles tinham que ter abraçado a gravata Porra Ok Isso Mano, ele tinha sempre ter uma gravata Pequena piadinha Isso é muito engraçado Até nu ali A gravata Inventa assim Na testa Tinha que ser no pescoço A ideia é de que a gravata Descasse cada vez maior E no flashback A gravata estava pequenininha Puta O pessoal com uma gravata borboleta É Nossa Ou então a cada corte de câmera Uma outra gravata É a claus O morro da época Agora é o morro da época Escova de dentes 1001 Capivara Seu Cresson Muito mais econômica Pra que gastar dinheiro com escovia Cheia de sérdia Se sua boca não é cheia de dente Essa escovia Eu a garante Agora é cuequinho Claro Que isso Claro Ele tem a bunda na frente O cara na bunda na frente O cara na bunda na frente O senhor tem a bunda pra frente? Eu vi uma propaganda Dessas malditas organizações Tabajara Anunciando Uma dessas máquinas De emagrecer Preguiçoso Mas de repente O negócio Deu um pini pack Esse som Virou Virou Olha a sua poxa Que legal Ah que da hora Na frente de Bilal atrás Usa-se essa palavra ainda? Socialmente aceito Bilal Não, mas as pessoas usam ainda Ah, Bilal Eu uso o Bilal Às vezes só, não sempre Então, doutor Nós temos um caso Ele sempre olhando pra baixo Bosta, cara Agora o senhor vai poder acabar com as organizações Tabajara Carinha dele Murilo Benício Muito bom Grande ator Murilo Benício Segue nós no Twitter Você é a melhor parte do filme Você é incrível Nós somos o elenco de suporte do filme O protagonista é aquele outro cara ali Passa a dirigir a toda pra ele E o cara vai Eu tenho que levantar Eu sou o ator Vocês são comediantes e roteiristas Eu tenho que trazer a atuação E vocês botam um absurdo ao meu redor Aí, gostosa Aí, não sou ladrão de carro Uma te arrombava todinha Pô, que porra Pesado Calma, macho Ele olhando Ele só está se mexendo É incrível Doutor Botelho, cadê o senhor? Ele foi nesse carro Estava em cima dessa árvore Salvando a vida desse gatinho Por que um homem tão bom como o senhor Odeia tanto as organizações Tabajara? Quando eu nasci Meus pais me... Animação, claro De novo, Monty Python Do nada, animação É, verdade Ah, não Ah, meu Deus Todos pra cama Que estão na hora de receber Muito carinho e amor Ah, não Tadado pra cá Nossa Produto de sua época Ah, meu Deus Quem que animou isso? Que animação específica? Boa efeito, cara? Desnecessariamente bem animado Eu achei engraçado Como tem umas animações Bem feitas Mas Globo e companhia Nunca investiram Em animação Ah, não Ai, Carneirinho Que era um Tabajara Sabormenta Ah, não Carneirinho Vai se transformar num monstro Nossa Que pesado Ele virou o pica-pau louco O pica-pau louco não O grinch O grinch O grinch Total o grinch O piupiu monstro Rapaz O caso daquela ração desgraçada Meu lindo carneirinho Virou um terrível incendiário Incendiário psicopata O que é isso, hein? Quem é o estúdio que fez isso? O que é isso? Que da hora É um fanato Eu não precisava ser tão detalhado assim Acho que eu estudei fighter 2 Só escapei por milagre Mas por que o senhor não conta o seu caso no tribunal? Nenhum tribunal ia aceitar um desenho animado como prova Piadinha boa Que mata é isso, né? O filme é desgraçado Ele faz a coisa mais pesada possível Depois ele traz uma piada leve e boa Nenhum tribunal ia aceitar o desenho animado Diga-me como estou assassinando Ele se salva Uau Atiradordeelite.com.br Será que esse site ainda existe? É o Hitman, é o Hitman Olha, rapaz Se limites Estilo James Bond Com uma maquiagem bronzeada Parece um presidente Ele vai assassinar quem? Jarbas Prepare minha arma Obviamente, a arma é exageradamente elaborada Achei que ele ia tocar a mão lá de sonata Por que isso? Por quê? Todos de pé Camisa do futebol tabajara também Não Ok Era essa a piada Só pra isso Só pra isso Eles foram só pra isso Yes Onde você instalou a minha sogra? Está logo ali, senhor Pode extrair o veneno Bem que eu falei pra minha filha não casar contigo Atirador de elite É a piada totalmente necessária O cara já tem um sniper Pra que ele vai tirar veneno Tua cara de louco Ele só olhando pra mim Essa imagem é um puta meme É Olha lá Rapaz, essa lente também não ficou bobagem não Está tocando Vai atirar no meio do rabo do cara Achei que o Jarbas ia atirar Ele só apertou também Porque foi o mordome que fez tudo Olha lá gente, tem alguma coisa estranha no alto daquele prédio, olha Calma, cidadão Capitão Calcinha Vai morrer também, por favor Ah, o setup está perfeito É o boneco É o boneco Monty Python Austin Powers Tem muita coisa ali A piada dos jogadores de basquete entrando do cadeira de rodas Os caras fizeram uma piada com o cadeirante, parceiro Sim É muito difícil É porque Aí vem Só entra os cadeirantes Aí você fica Ok, por que isso? Todos de pé Todos de pé What? Monty Python O cara está na calcinha Que é uma brincadeira com um estereótipo LGBT O cara está lá para uma piada E foi hilária Porque você viu aquele boneco de pano balançando no vento A piada foi Ah, o super herói morreu E o que aconteceu ao filme isso? Nada É tragédia Porque a gente quer filmar o boneco caindo E a diferença da cena do outro cara caindo do prédio no outro filme É verdade Total Não mostra Ele mostra em cima da câmera É verdade Com o balão Essa foi a piada Os balões O padre dos balões Esse é o humor Eu gostaria de chamar para depor O senhor atirador de elite Ah, eu disse isso do Brasil, né? É Terei que recorrer a mais um flashback Protesto, monetíssimo Esse julgamento já teve flashback demais Protesto, negado Eu me amarro no flashback O depoente pode prosseguir Pode trazer o desenho de imagem Durante minha atividade uretral Notei que alguém se aproximava Foi aí que aconteceu Mancha Caralho Ah, escorregou Não Torninho branco Vai sujar todo o terninho branco No banheiro ainda Ai Não A bosta Não O chão cocôzão Ah, o que é para fumidar em cima dele? Ah Não Olha o milho Olha o milho O creme de milho Eu passei a viver com uma única obsessão Acabar com a vida Do maldito Ubirassi E eu consegui Hahahaha É, doutor Botelho Pinto O senhor não sair daqui de mãos abanando? Eu vou lhe dar de presente Esse simpaticíssimo boné do poder judiciário Rodolfo, o que que é isso? O senhor tem 24 horas para condenar as organizações Tabajara A sessão está suspensa Muito estranho Logo agora que as organizações Tabajara iam ser inocentadas Ela levava peixe pra muitos lugares E dorme com a roupa de juiz dele Pois é Quando os personagens são personagens Eles tem peruca, rosto, coisa no rosto Figurino, trabalho de figurino A lente, roupa O juiz dorme com a roupa de juiz Porque é aquele ator que a gente viu no filme inteiro Mas esse é o juiz, então ele tem a roupinha no juiz Não é à toa que quando a gente faz boneco nos vídeos A gente tem todo esse trabalhão Quando eu faço o odiador, eu boto uma peruca, o óculos, a roupa característica O Bob, a gente põe o tapa-olho, o cabelinho pra trás, as luvas pretas Pra diferenciar pra ter um recurso visual Quando o Rick faz, quando você faz o personagem Pô, a gente muda tudo e tal E muda o jeito de agir, o jeito de falar O mesmo ator aparece em duas cenas seguidas com personagens diferentes A gente, tô a bordo, show O cara da... Da britadeira Tava lá em cima Ele tava lá embaixo e lá em cima ao mesmo tempo Com duas pessoas mais diferentes Com a mesma voz E eu tô ok, legal, show Tô a bordo Irado E acaba sendo uma homenagem bonita ao trabalho que eles fizeram Mas não é um negócio que se recosta na fama Eles tiveram que fazer uma história Tiveram que criar uma história É, tanto que existe toda uma narração O personagem central que é do advogado Do Botelho Que é interessante que nem é alguém do caceta É, é o que o Baraj falou É MD externo Entregou pra ele E ele é a grande estrela em todo o processo ali Ai Ai Ele vai conseguir digitar Olha esse 3D, meu Deus do céu Muito bem feito Todo orçamento do negócio Eu sei que peixe não fala Mas pelo menos manda uma foto Aqui nessa foto que o Rodolfo mandou Deve ter alguma pista Ela vem Usando este software pirata De ultíssima geração Eu posso aumentar cada pedacinho dessa foto Power Visualizator Augmentator Uma pista Não, uma pizza Droga Mama na mama Uma pista, não uma pizza Achei alguma coisa É um papelzinho Caraca Do celularzinho Desamassadora lá Desamassando Estrada da Rabanca sem número Yes Ah, eu tô enchei É a musiquinha É tipo a musiquinha do Do C.A. Size É quase Quase igual Quase igual Pão de açúcar Nossa, véi Efeitos práticos Globo, né gente? Esquece Esquece que é globo, né Qual é a senha? A senha que senha Ok, é isso mesmo A senha sai correta Pera aí que eu vou abrir Clássico, né A voz Não Abriu Não Abriu Abriu Quantas vezes a gente riu De um troço besta Que alguém falou Ou que tava escrito no fundo É a carinha do ator Caraca, que coisa besta você falou Mas é engraçado Vozes Coisas assim Pontuadas Piadas Do nada O portão já abriu? É? Não O portão já abriu? Excelente atuação do Murilo Benício Caramba Maravilhoso Que é outro ponto positivo Você tem roteiristas Mas você não tem ego Ai Graças a Deus A polícia Calma mocinha Fique tranquila Pode confiar 100% na gente Nós não somos policiais brasileiros Somos policiais americanos Ora, ora O que uma pequena como você Está fazendo Num lugar como esse Botelho Pinto No buraco Botelho Pinto no buraco? De jeito nenhum, garota Nós estamos em serviço E além do mais Somos republicanos conservadores Que isso? Que isso? Que isso? Que isso é dematrônica Virou TV Cultura Vamos, mexe esse traseiro gordo Muito bom Que incrível Que causa dos duendes É da época da Xuxi Os duendes Eles parecem duendes da Xuxi Com a sua roupa É Quem é o chefe de vocês Quem é que manda aqui? É o seu O seu Crenço É o investidúdio Dessa linha De montagem E sabotagem Os duendes Até que foram baratos Cara, foi a loira Que manda nos duendes Ô Xuxi Falei Peguei Por favor Ai meu Deus É de moleza Senão eu troco vocês todos Por duendes coreanos Meu Deus Nossa Tipo se fosse a Xuxa mesmo Teria sido melhor se fosse a Mara Maravilha ou a Angélica Nossa Fazendo a Xuxa É verdade A porra Nem tem nem trabalho Fazer a porra da placa Pega um papelão Escreve e cola Não se aproxime Gás peidano Ai gente Meu humor é muito isso Essas coisas Sabe É O gás saindo do meio das pedras Caralho Foi por culpa Das rações de menta Tabajara Que o meu carneirinho O algodão se transformou no carneiro Incendiário E destruiu o orfanato Do bondoso Rei Jackson Eu nunca sofri mutação Nenhuma Idiota De repente Roger Rabbit Roger Rabbit É Olha isso A iluminação Uau Eu sou o Bob Esponja Ó Que que é Lula em turnos de volta O Murilo Benício Faz lutar Contra o carneiro dele Ó da hora O Fred Jackson Me deu um presente E eu guardei Disse que um dia Iria-me ser bem útil É uma roupa De desenho animado Caralho Muito Roger Rabbit Meu Deus É o fatality do Coringa de Injustice A animação A gente ficou Que aberto Na qualidade da animação Que ovelha creepy A ovelha virando do mal Meio grinch Foi maravilhoso Eu quero ver A ovelha virando do mal Virando um memezinho Na sua tela Aqui de live Um produto BR Rivalizando Com o filme do Tic Tac De 2021 É verdade E o Roger Rabbit Contracenando Nossa Gnômios Prende o Logan Gnômios Gnômios Desculpe chefe Mas nós não somos gnomos Nós somos doentes Caraboque a tampinha Prende o Logan Especilho Fazia tempo que eu não ouvia Alguém Se eu me xingar do tampinha Em algum lugar Rodolfo É você Para amarrar o peixe Obrigado Pela referência Tive uma ideia Ela vai roer a cor Claro Não, não precisa Essa ideia é boa Mas eu acho que agora não É melhor a gente Desamarrar primeiro É isso que eu estou tentando fazer É muito Austin Power É Bebe muito da fonte Os prisioneiros fugiram Os prisioneiros fugiram Alarme Porrente o antifungue A coéquio O alarme do 17 Gondenar Vocês estão cercados Tá todo mundo preso Primeiro tem que ler Os direitos do Melião Segura aqui por obsédio Pronto Claro Oh meu Deus Nossa Ele estava de luva Receba Ninguém se mexe Se não eu meti um pipoquio nele É o que faltava Até quando ela está sendo sensual É tão exagerado É escrachado Que você sabe que ela está na piada Eu sei o que eu estou fazendo É Mas não é para você ficar babando É tipo Olha que coisa exagerada Olha que carachado Gira a sensualidade Olha como é babaca Estou vendo uma bunda No entanto é engraçado É Não é Nossa meu Deus Não posso deixar meus filhos ver isso Não cara Estou ridículo Mas é engraçado É em proveito do filme Meu Deus Agora Ela está usando o striptease Esse filme é muito pré-adolescência mesmo né Muito Puta que o pariu Ele é a minha som do Andy Você ficaria culpádio pela morte do seu próprio pai O pai não é uma espécie de whisper Não seu idiota Eu sou seu papai Seu genitório Por isso que ele é todo Essas camisas são fabricadas pelo grupo Que me falam Seu Crenson São uma perda Puta Acho que ele está ficando familiar Eu lembro disso No final do filme Ele vai estar todo o Crenson E fazendo referências Falas com eu sou seu pai em cima de uma ponte Está em falta né Isso aí Referências Nemo Podiam apenas reciclar os esquetes deles Não fizeram isso Não ficaram reciclando os esquetes do Cacete do Planeta Sim Aqui tem uma outra conferência Que é quando faz sentido Sim Em favor da história Os policiais Os cara da sauna 60 personagens Sim também Podem sentar Acho que é da sauna Eu lembro desse quadro também Passaram óleo Não precisava ser do colo Ai meu Deus Onde o internet O filme faz piadas ruins Com LGBT E tudo isso O Cacete do Planeta Faz as piadas muito mais Descranchadas Absurdas Mas você está dentro da piada Comedido ali né Comédia E aí você consegue Curtir o filme Não é apontando o dedo pro outro E rindo É rolando na lama junto É um estereótipo É um estereótipo Fudido da época Mas não é um negócio Tipo igual No outro filme Que Isso é um gay Olha como isso é ruim Olha como isso é ruim Saca Tendo em vista Que ficou provada A inocência Das organizações Tabajara Declaro este caso Encerrado The Tabajara Organization Always finish the problem Of the book on the table Olha 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 lá Vamos tapar o buraco Da camada de ozônio Com uma rolha gigante Olha os graphics Why not É os graphics Oh partículas Oh shit A partir de agora Esse é o currículo Você quer fazer a animação Pra gente O padrão mínimo De qualidade É Que bela noite De rolha cheia O amor É como um peido Inocente Claro Você jura Que vai durar Pra sempre Eu a garanto Olha que cena bonita Todos os caras Reunido É Só o filme é assim mesmo Do caceta Pra terminar Aleatório Esse é um filme Do caceta É Arroia no horizonte O que nada Com o plot Do braco de ozônio Só tava lá Só tava lá Mas encaixou Gostosas por ordem De entrada Pê O amor E o amor A loira peituda A cena do urso Foz dos cachorros Denzel Washington George Clooney Cera do urso Cera do urso Bruce Willis Deve ser os dubladores Provavelmente A loira da cena do urso A loira peituda é um animal, meu Deus do céu, é erradíssimo. Eu voltarei-o e serei-o vitoriósico. Tô morto, eu agarante-o no túmulo. Meu Deus, dente-o. Esse filme é para o busco. Ah, já tinha. Lançou depois do falecimento dele. Pode crer. Ele faleceu na cãã de 2006. Ah, é verdade. É, pode crer. 6 e 21 da manhã. Yes. Agora vocês têm uma noção. Tá, 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 o sol tá saindo. Bom dia. Tá gravando, cara? O sol vem fazer a valentinha. Meu Deus, que gostoso. Agora vocês têm uma noção do que eu passo. Pra gravar. Vídeo versus game. Meu Deus, sentimentos confitados. O que você faz dois de uma vez só? Era pra fazer três. Não faz isso. É pra escolher. Ele dá opções, escolha. Nesta noite nós fomos salvos. Nossa, pois fomos bem salvos mesmo. Considerando o que podia ter vindo e o que veio, esse foi um presente de Natal pra todos. É, você errou. Uma bela surpresa. Eu vou rude em colocando o Cacete do Planeta. Você achou que era ruim? O último filme do Busunda e o último filme de longa-metragem do Cacete do Planeta, eu acredito. Eu imagino também era. E espero que o último filme do Rafinha vá. Não, eu acho que teve o... Depois... Dois fins de carreira. Eu desejo que ele morra, claro. Depois eu desejo que ele pare de fazer filmes. Mas continua no podcast, Rafinha. Você... É legal, mas tipo... Mas não faça mais filmes. Depois do... Não, eu gostava do negócio do... Ou faz isso que a gente falou. Uma coisa que o Rafinha fazia, só que tinha uma equipe muito boa de roteirista. O Daniel Nascimento dos Barbixas fazia a direção e roteiro também. Era o Chamado Central, que eles faziam uma piada com o Polícia 24 Horas. Aquilo ali tinha muita piada tonta que subvertia. Mas enfim... Uma grande coisa que eu percebi entre os dois filmes, é que o internet parece que ele quer se levar a sério. Nos leva a sério. A parte do Rafinha vá. Nos leva a sério. Ainda mais o que acontece depois com o fã no final, quer muito se levar a sério. Ele quer subverter a comédia. Duas pessoas morreram no meu filme. Dois inocentes. Uma velhinha e um cara que nunca fez nada errado no filme inteiro. Absurdo. E no Cacete do Planeta, absolutamente... Ele não quer se levar a sério. Em nenhum momento. E ele zoa pesado. Sim. É um humor pesado, datado. Mas é piada atrás de piada. Sim. Não tem pausa. Sim. Zero. E mesmo quando não está acontecendo, você tem elementos no fundo. Coisa que incomoda. Coisa que você olha e você se sente... Ah! Não! 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 Ele vai fazer isso. Limite do humor? Não existe. Se você se incomodou, você que se mude. Mas piada atrás... Não tem pausa. É um filme... Agora, em compensação, o outro filme... Se não fosse os nomes no internet do filme... O sketch de 20 minutos que o Rafinha Bastos escreveu e arrastou para um filme de uma hora não existia. É verdade. Ele precisa dos youtubers para botar bundas no assento. Para ter mais quatro histórias para preencher um filme. Fazer um filme. Eu imagino que ele literalmente fala... Poxa, esse ano eu preciso produzir um filme. A história que ele ia vender, por exemplo, seria a dele lá, né? Que ele é o personagem principal, entre aspas, lá. Que também... Que também... Puta história bosta de Adam Sandler. Total. E aquele negócio... Só o Rafinha Bastos sacaneia o Rafinha Bastos. Só ele faz piada dele. É verdade. Ninguém pode sacaneia ele. É verdade. Os outros não. Os outros sacaneiam, falam mal um do outro. Ele não. Eu faço piada de mim mesmo. Vocês não me sacaneiam. Ele não interage com ninguém. O personagem dele não passa por nenhum problema, ou perda, ou desafio. Porque ele entrou em conflito ou contato com os outros. Você consegue ver o diálogo do Rafinha Bastos saindo da boca de outros atores. É o tipo de piada que ele escreve. Outras pessoas fazendo. Pô, você tá se zoando ou tá zoando outras pessoas? É como se tivesse um filme de atores da Globo zoando outros atores da Globo. Entendeu? Saco. Tipo, uma coisa do tipo... A vida de influência me deu muita coisa fácil, mas tem coisas mais importantes. A família, os amigos, estudo, a comunidade, os fãs. Os fãs que zoam mais fãs do que celebram. O filme é chato. É verdade. O fã é inconveniente. O filme, ele é aqui, ó. Não celebra nenhum fã. Não celebra quem fez eles. Não tem nada. Os filmes tem, tipo, 10, 12 anos de diferença. E o mais recente parece que é o mais velho. É verdade. É verdade. Mais simples. As cenas de CG, os efeitos... Meu Deus do céu. E tem um patrocínio bem grandão. Se pegar o filme moderno, deixar quadradinho, diminuir a resolução, vai parecer um filme dos anos 80. O comecinho do Caixa do Fantasma começa do nada mesmo, sabe? Só começa o filme, parecia isso. Não, mas de começar do nada não é problema. O problema é acabar do nada. Nossa. O acabar do nada foi... Poxa. É, o filme não acaba, ele só para. É, só tipo, não tem mais o que contar, tá, gente? É isso aí. Então, agora vocês têm uma noção do partido. Uma coisa que você deve ter aprendido agora, não põe mais filme do Caixa do Planeta, porque todos são bons. Porque o outro, Tassi, é nosso, eu adoro também. Jamais, jamais. Obviamente, como eu não tenho o meu chat dessa vez, eu vou deferir aos convidados incríveis que me deram esse presente de Natal maravilhoso. Primeiro de tudo, obrigado a vocês por sofrerem junto comigo. Valeu. Qual é o filme que é o melhor de hoje? Ah, Caixa do Planeta. Uau. Não tenho o que falar. Não, gente, internet e o filme, com certeza. Internet e o filme causou desconforto de vergonha alheia. Cringe em tempo real. Exato. E Caceta Planeta causa desconforto, mas é assim, é um desconforto do tipo, nossa, eles ousaram, eles fizeram. E fizeram. E fizeram, e é isso. Você fez o salto e acertou a sensagem. E logo em seguida ele traz uma piada totalmente soft, assim, que te ameniza e fala assim, ah, ok, tudo bem. Uma colherada de sal e açúcar ao mesmo tempo. É um tapa no sua cara e um afago gostoso. Morde a sopa. E o internet e o filme é só um chute no saco. Yes. É verdade. E os dois Street Fighter? Sim, os dois Street Fighter, conexão videogames. Verdade. Não esperávamos por isso. Há um link. E ambos os filmes representam fins de carreira. Videogames. Pessoal, muito obrigado. Feliz Ano Novo pra você e pra sua família. Feliz Natal pra todo mundo. Obrigado. Feliz Natal. E este é o Vídeo vs Game no canal Caps Lock. Muito obrigado a você por nos dar a oportunidade de fazer esse tipo de conteúdo. E obrigado a vocês por me tolerarem nessa sofrência que foi a noite de hoje. Maravilhoso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Eu a garanto. Muito bom. Ai, minha bunda tá quadrada. Imagina. Tchau. 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 Tchau.